O que é que todo mundo anjou eternamente? E quando tudo era o que a gente sente, senti o mundo direita com quem lembra. Pensei, cheguei até falar que era pra sempre. Mas nunca neguei aquela vontade, eu tive que aceitar o nosso fim. Como é que vou jurar dizer que não te amo e me enganar? Sei que o meu coração só quer te amar. Não sei por que nosso amor não pode ser diferente. Pois sei que a gente sonha, nosso amor não pode durar para sempre. Então por que não volta, pra que eu possa lhe entregar, te sentir em minha vida eternamente? Não sei por que nosso amor não pode ser diferente. Pois sei que a gente sonha, nosso amor não pode durar para sempre. E então por que não volta, pra que eu possa lhe entregar, te sentir em minha vida eternamente? Como é que vou jurar dizer que não te amo e me enganar? Não sei por que nosso amor não pode durar para sempre. E então por que nosso amor não pode durar para sempre. Não sei por que nosso amor não pode ser diferente. Pois sei que a gente sonha, nosso amor não pode durar para sempre. E então por que não volta, pra que eu possa lhe entregar, te sentir em minha vida eternamente? Te sentir em minha vida eternamente? Te sentir em minha vida eternamente?